Vem comigo, vai Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe vir Um dia a gente encontra nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta a minha mão que eu sei que você volta Mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, não tem fim Tô bebendo champanhe, tá dando latinha Mas tive que beber pra aprender Dar valor pra você, entender seu amor Mas não quer ser mais minha Eu vi que não me quer por perto Mas olhando nos meus olhos Disculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo, eu toque Ó, cada letra em rap é um código Só, se for a pátria, um sólido Súbito, um campo de paz e som pra público Peço meu universo, peço que entender meu mundo A gente liga por bobeira demais A gente liga por bobeira demais A gente liga por bobeira demais O amor é a bandeira de paz Não, se não for banho, canto, preto, perco porque o vento Vi que quero viver sem lá é perder Piquem no meusiga o conselho Você vai tentar entender Eu tentei, a vida é brisa pra chorar pela reza Eu falei pra mim, meu irmão, que eu chorava outra vez É, eu vou ficar mal, vou pela manhã Sempre discute, vou antes do café É pra não te acordar, sei que eu não sou nenhum bom ano Eu tô todo errado, mas o certo de você me interessa Eu vou ficar mal, vou pela manhã Sempre discute, vou antes do café É pra não te acordar, sei que eu não sou nenhum bom ano Vem do meu pai Ei, amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que aonde você for eu vou Já faz toda hora da gente se encontrar O quê? Já tá, já tá, já sabe que você com nada vai acabar A viagem é longa, então passa a mala Tá na vida positiva, não vi que não andava Nesse parque de que? Se eu persistisse, eu te inventaria tão clichê Mas claro, pelo menos não se trata de você Não pensou mesmo, você não vai estar defendendo Só pelo menos... Só comigo, vai você, só! Noites em claro, tentando não me mover Seja o que Deus quiser Noites em claro, tentando não me mover Seja o que Deus quiser Desse em mim Não vou me despedir Não vou me despedir porque dói Não vou me dar pra ficar Quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumir Seja o que Deus quiser Não vou me despedir 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 Só vocês aqui comigo, vai Ei amor, eu não preciso não falar de amor Minha corretora, dote e trancor Eu preciso não te falar Ei amor, eu confundi independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, negar Cê sabe que contigo nada vai avalar A viagem é lume, eu tô batamala Dá uma vida positiva no fim de mandala Esse papo de ingresso, eu te inventaria tão triste Mas vai também quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Noites em claro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Só quero ouvir vocês aí agora, vai Noites em claro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe em mim Tchau, 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 tchau